Olha a ofertança novomundo.com com os melhores preços do mundo. Até 10 vezes sem juros no cartão pra te deixar chique no último. Ou você divide em até 12 vezes no carnê e começa a pagar só em setembro. E tem mais, você aproveita na loja, site ou app. Vem pra cá que tá pipocando ofertas. São milhares de produtos com descontos que você não vai nem acreditar. E fazer seu crediário por aqui é facin facin. Basta trazer um documento com foto. Ofertançanovomundo.com. Trembão é oferta boa.